Bem, ouvintes aqui da sua Rádio Esperança, eu estou aqui ao lado do vereador e presidente Marcos Nachove. Nós aqui, a reportagem da Rádio Esperança, estávamos um pouco afastados, mas dentro da possibilidade, nós estaremos aqui, de novo, trazendo toda a informação que a população precisa saber em relação aí à Câmara de Vereadores. Então, vereador, nós estamos aí de volta, e como é que você viu essa sessão desta terça-feira aí, tudo tranquilo? A todos os ouvintes da Rádio Esperança, muito obrigado, Hélio, por estar aí nos acompanhando durante nossas sessões aqui, transmitindo nossas palavras aí a toda a população através da Rádio Esperança. Agradecemos que você voltou novamente a estar aí nos prestigiando. Então, hoje tivemos uma sessão muito boa, tivemos algumas servidoras municipais e algumas professoras que se aposentaram, onde foram homenageadas em favor do dia do professor, que foi no dia 15 de outubro. Foi hoje aprovada as moções de parabenização, onde foram entregues algumas professoras e servidoras municipais, onde já se aposentaram e hoje foi entregada essa moção, para parabenizar elas pelo belo trabalho que elas efetuaram durante tantos anos, para nossas crianças, nossos munícipes aqui de Prudentópolis. E essa matéria dentro de breve também você poderá conferir aí no site também da Rádio Esperança. O vereador também, é claro, em primeira votação ainda vai para a segunda, em questão aí de renegociação de dívidas entre o contribuinte e o município. Sim, Hélio, hoje foi em primeira discussão e votação quanto à constitucionalidade e legalidade, referente ao projeto do Refis 2017. É um projeto onde eu venho falando para todos os vereadores, para quanto mais nós avisarmos a nossa população para vir pagando suas dívidas com o município, acertando com juros menores. Então tem uma série de fatores ali, onde vai melhorar os juros até dia 20, você não pagará a sua dívida sem juros. Aí até dia 15 de dezembro vai aumentando um pouquinho de juros, mas então você tem algum tempo aí para estar acertando. Nós temos que levar o quanto mais longe no município, onde os nossos munícipes venham estar acertando suas dívidas, aproveitarem este momento que está acontecendo, agora no ano de 2017, para que possam acertar as dívidas com o município através desse Refis de 2017. Essa lei aí publique, e já como nós temos o feriado do dia 2 de novembro, finados, que é numa quinta-feira, eu calculo que na segunda-feira próxima já vai estar sendo realizado essas quitações de dívidas, onde nossos munícipes devem estar procurando a Prefeitura Municipal para estar acertando essas dívidas. Muito bem, este foi o vereador e presidente Marcos Lachovem para a Rádio Esperança, Repórter e Rádio Corrute. Rádio Esperança Rádio Esperança